A Polícia Civil, os bombeiros e o grupo de operações penitenciárias trabalharam o dia todo nessa área de mata no Conjunto Veracruz, em Goiânia. Até tratores da Prefeitura foram utilizados. Um cão farejador dos bombeiros também ajudou na busca por corpos que poderiam estar enterrados nesta região, que segundo a Polícia Civil, era usada como cemitério clandestino por criminosos. A gente fixou um ponto quente, onde a gente localizou aqueles outros dois corpos e trabalhamos ali num raio de 40 metros. Então foram feitas escavações com um maquinário de grosso calibre e não localizamos mais nenhum corpo, mais nenhum resto mortal. Os trabalhos começaram depois que a polícia prendeu cinco pessoas que fazem parte de uma facção criminosa. Um dos presos seria uma espécie de coveiro da facção, responsável por esconder os corpos de pessoas executadas pelo grupo. O homem apontou para os policiais onde teria enterrado um corpo, que foi localizado na tarde da última quinta-feira. O local é uma área extensa de mata que fica próxima a várias casas na região do Veracruz. No dia 13 de dezembro do ano passado, a polícia encontrou outro corpo, de um homem que aparentava ter 23 anos, na mesma região, apontada pelo criminoso. No início, se acreditava que esse corpo seria de Lucas André Xavier de Oliveira, que estava desaparecido desde o dia 21 de novembro do ano passado, mas os exames de DNA deram negativo. Já o outro corpo, encontrado na última quinta-feira, pode sim ser do jovem de 23 anos. Os tênis e até uma camiseta preta de manga longa, encontrados na cova onde o corpo estava, são bem parecidos com os que Lucas André usava quando saiu de casa e desapareceu, no dia 21 de novembro do ano passado. A família foi convidada a fazer o reconhecimento das vestes e a família reconhece como sendo as roupas que o Lucas estava usando no dia que ele desapareceu. O trabalho de investigação vai continuar e o exame de DNA vai ser capaz de comprovar se realmente o corpo que foi encontrado na tarde de ontem era do Lucas André. Lucas André sumiu depois de ser atraído por três homens para uma emboscada. Segundo a polícia, ele devia drogas para o grupo criminoso. Os dois corpos que foram encontrados nessa área de mata, eles foram localizados exatamente ali naquele canto. Por isso a polícia decidiu concentrar todas as buscas aqui nessa mesma área. As duas máquinas trabalharam praticamente o dia inteiro no mesmo local. Eles reviraram toda a terra, eles tiravam a terra aqui do local e jogavam nessa parte onde ela está acumulada ali. Uma espécie realmente de pente fino para tentar localizar mais algum corpo. Até porque a polícia acredita que essa região estava sendo usada pelos criminosos como uma espécie de cemitério clandestino. Os dois corpos estavam muito próximos um do outro. A polícia também trouxe até o local um dos homens presos que pertence a uma facção criminosa. Aqui ele chegou a dizer para os policiais que no local eles teriam enterrado apenas esses dois corpos. Mas é claro, a polícia trabalha com todas as linhas de investigação. Por isso, os policiais decidiram que esses tratores, essas máquinas, tinham que fazer uma busca mais aprofundada para tentar encontrar e saber se realmente aqui na região tinha ou não mais pessoas enterradas. Um detalhe que, segundo a polícia, dificulta todo o trabalho é que essa é uma área extremamente grande, é uma área gigantesca. Então fica praticamente inviável revirar toda a terra aqui desse local, desta região. Por isso, a partir de agora, a polícia deixa de trabalhar nesse trecho em busca de novos corpos. Evidentemente que nenhuma linha está descartada. A gente segue nas investigações. As investigações vão continuar, mas até então estaria descartada a possibilidade de terem outros corpos, embora a investigação ainda vá continuar para ver se tem mais algum outro delito perpetrado por esse grupo de criminosos e se eles teriam ocultado o corpo em mais algum outro local. Para a polícia, o coveiro do crime falou informalmente que o corpo encontrado na tarde de quinta-feira é mesmo de Lucas André. E ainda apontou de quem seria o primeiro corpo encontrado na região em dezembro do ano passado. Formalmente, eles disseram que o segundo corpo seria do Lucas André, indivíduo de 23 anos, que desapareceu ali na região do Jardim Cerrado 7, no dia 23 do 11. E o outro corpo teria sido colocado, teria sido ocultado cerca de 15 a 20 dias antes do corpo do Lucas André e seria do indivíduo conhecido apenas com o apelido de Coringa, que foi o primeiro corpo encontrado pela Polícia Civil no dia 13 de dezembro.